Música Conheceu o pessoal, né, que a gente não conhece ainda, tá bom? Tudo bem? Tudo bem, e você? Seu nome? Diana Diana, você é muito simpática, viu? Obrigada O que é? Você cheira diferente? Deixa eu ver, o cheiro é diferente? O cheiro do que? Ai, o cheiro é horrível É ruim? Mas minha esposa que me deu esse perfume? Ai, ela tem mau gosto Mas você é muito simpática Você é fedido Seu cabelo é tão bonito, é ganhê? Ai É ganhê? É É? Tá bom Diana, né? Seu sapato é tão bonito Ai, obrigada A gente já conversa, tá bom? Tá, obrigada Você veio com quem aqui, com seu namorado, né? É Ele pediu esse perfume Não Troca de namorada Troca de namorada É que ele que pediu Ele queria, mas depois a gente conversa Tá bom, né, Diana? Tá, ótimo A gente já conversa, tá? Tá bom Tudo bem? Seu nome? Anali Anali? Anali Tá, legal Você veio com quem aqui? Com a minha filha Ah, com a sua filha Ah, legal Legal, você é muito simpática, viu? Obrigada Obrigada Tá bom Obrigado por você estar participando aqui, tá bom? Obrigada Você é muito, muito gente boa, né? O que é isso? O que é isso? Você não acha ela legal? Ah, eu acho Nossa Tá, a gente já conversa, tá bom? Vai lá, Edu Muito bem Vamos continuar o show aqui, tudo bem, querido? Tudo bom Primeira vez no show? Primeira Tá gostando? Vou Você veio com quem aqui? Vem com um amigo meu Você veio com quem? Desculpa Um brother meu Ah, legal Quem que é esse? Cadê o amigo dele? Bem-vindo, viu? Beleza Valeu mesmo, hein? Só soltar aqui minha mão pra continuar o show Valeu Valeu Obrigado Prazer, bem-vindo Tudo bem? Não E não, então, porcaria, não Tá gostando do show? Não Tá uma merda, né? Você veio com quem aqui? Quem veio com ela? Quem veio com ela aqui? Isso, aí Aí Seu amigo, seu namorado? Não Não, não é nada Seu Você veio com as pessoas que você nem conhece Você conhece ele? Não Não, é uma merda Veio com ele Queria ter vindo aqui com ele? Não Não Tá gostando do show? Não, falou que não Quer voltar lá pro seu lugar, então? Quer voltar lá pro seu lugar? Não Não Quer ficar aqui, então? Não Não, você tem que decidir Tá merda Foda Legal Obrigado Tudo bem? Beleza Beleza Qual que é o seu nome? Pampararã Pamparã Hã? É o caralho Peraí, peraí Conhecido O cara que o pessoal conhece Qual que é o seu sobrenome? Pampam Pampam Eles falaram O pessoal já sabia o seu nome Você é conhecido? Não Você já tinha sido hipnotes? Você já foi assim, sei lá No Instagram Você tem seguidor Ó, quer ver? Fala o seu nome Qual que é o seu nome? Pampararã Aí Velho Caralho, você é conhecido, hein, velho? Não, você é conhecido, meu O pessoal já te conhece É, ó Fala o seu nome Pampararã Pamparã Aí, ó Uau Seu sobrenome é Pampam mesmo? Pampam Pampam Puta merda É tipo André, né? Quando fala André Atie Esqueceram Ayrton Senna Pampararã Pampam Pronto Aí, ó Ficou conhecido Legal Esse é o cara, hein, velho? Depois divulga o Instagram aí Depois divulga isso Qual que é o seu Instagram? Hã? Não sei É, normalmente é o nome das pessoas É, o nome, geralmente é o nome Arroba Arroba o quê? Não consigo falar Não consegue? Qual que é o seu nome? Pamparapã Puta merda E o seu Instagram é arroba? Deve ser Pampam só Não sai Não sai, tá? Porque deve ser nome Tá bom Você acha legal esse nome? Não Não, uma merda Transcrição e Legendas Pedro Negri